Música Um acordo realizado na vara do trabalho do município de Areia, no valor aproximado de 3 milhões e 500 mil reais, vai ter os recursos revertidos para a cidade. Através de uma ação civil do Ministério Público, a Justiça Trabalhista condenou o Banco do Brasil a pagar 3 milhões e 491 mil e 446 reais por multa devida de horas extras. O dinheiro iria para o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. O juiz do trabalho do município propôs que o valor fosse utilizado em melhorias para o município. O Ministério Público concordou. O papel da Justiça não se limita apenas a julgar conflitos, mas também promover um fim social. E nesse acordo fica bem claro de que uma sentença que estipulou uma série de obrigações se converteu em benefício da própria comunidade. O Ministério Público reputa da maior importância um acordo desse tipo porque visa justamente a recompor o bem jurídico lesado em virtude de uma ação civil pública. Ou seja, indenizações decorrentes de uma ação proposta pelo Ministério Público do Trabalho acabam sendo revertidas em favor da própria coletividade local. A Prefeitura então apresentou um projeto e ficou definido que 900 mil reais serão utilizados para a compra de equipamentos médicos para reabrir o centro cirúrgico do Hospital Municipal, que não funciona há mais de 10 anos, até mesmo as cesarianas, tem que ser feitas fora do município. Nós temos aqui um problema social muito sério de pessoas que não conseguem nascer aqui, crianças que não conseguem nascer, porque a maternidade não funciona, porque não tem os equipamentos necessários. E esse acordo vai viabilizar o funcionamento da maternidade, portanto, trazendo um serviço social relevante para toda a comunidade aqui de Areia. Todos nós do município de Areia, nós estamos extremamente satisfeitos. Existe uma deficiência na saúde a nível de município, ao estado, até mesmo as questões, problemas nacionais. Então isso aqui vai ajudar a gente a solucionar o sofrimento da nossa população.